Até morrer Olá amigos, estamos chegando a mais um final de ano, próximo ao Natal, onde vamos comemorar mais uma vez o nascimento do menino Jesus. E gostaria de deixar uma reflexão aos senhores nessa data tão significativa para nós, através de um pensamento que escrevi há algum tempo, que se intitula Qual o Verdadeiro Sentido da Vida? Vamos lá, vida que vem, vida que vai, vida que brinca com a vida como bem lhe convém, que nos leva, que nos traz, vida furtiva, vida fugaz, vida movida de enganos acertos, de sonhos, amores ou por coisas banais. Qual o segredo da vida, por favor me diga, o que é que nos traz, qual o verdadeiro sentido da vida? Preciso entender, por favor me satisfaz, um mero voo no tempo, diversão, destruição, dominação, será? Não é possível, é difícil acreditar, por isso vida me leva, quero ver aonde vais me levar, mas me dê consciência do rumo da vida, que estou cegamente a triar, Seja por evolução, acomodação ou por mera indução, mereço satisfação, para evitar novos erros, ofensas, ruínas, mal feitos e buscar a razão, enfim, viver uma vida de amor e de plena satisfação. Por isso amigos, Feliz Natal e muita reflexão, e um excelente ano novo com muita compreensão e humanização. Que venha 2018, são os votos de Flávio Oliveira do Salgueiro e da Velha Guarda Show do Salgueiro. Que venha 2018, são os votos de Flávio Oliveira do Salgueiro e da Velha Guarda Show do Salgueiro e da Velha Guarda Show do Salgueiro e da Velha Guarda Show do Salgueiro.